De volta com o Vitória Fashion, agora direto da loja Afago, aqui na Praia do Canto. Esta marca que é capixaba, tem confecção própria, está há 33 anos no mercado. A produtora de moda, Samira Badaró, montou alguns looks já com as apostas primavera-verão 2014. Samira, são muitas as tendências, mas não foi difícil encontrá-las aqui na Afago, não é isso? Não, Vanessa, não foi muito difícil, porque a Afago é confecção própria, então você encontra na Afago tudo o que tem nas passarelas nacionais, internacionais. E o verão veio cheio de cor, de textura, muita coisa bacana, os looks bem fresquinhos e a Afago é o lugar ideal para você encontrar tudo isso. Eu quero começar mostrando essa primeira produção que tem, na verdade, uma estampa que você enriqueceu colocando essa renda por cima. A Afago trabalha com estampas exclusivas, é até bem interessante a gente falar isso, tem todo um trabalho de pesquisa em cima disso, e o conjuntinho, ele continua em alta. Ele não nos abandonou nesse verão e ele vem com as mais variadas estampas, nesse caso o que a gente vai mostrar é um limão, que também é a tendência do conjuntinho, mais a fruta, uma renda que a gente acabou colocando por cima para poder enriquecer também a peça e trazer um pouquinho de transparência, romantismo, e ficou bem bacana. Eu achei interessante porque aí a gente explorou o limão, mas eu sei que também vai vir morango, caju, morango, caju, o limão e umas novidades que a gente vai soltando pouco a pouco. Já que nós estamos falando das estampas, eu também quero destacar essa produção que aí você privilegiou, o azulejo português. Isso, porque é uma peça bem versátil, vem com tudo no verão, você consegue usar com um tom um pouco mais escuro, um pouquinho mais claro, e ele traz uma coisa um pouquinho retrô e nesse caso a gente colocou com uma jardineirinha que é hit no verão, foi assim, auge nos anos 80, 90, quem nunca teve uma jardineira para chamar de sua e ela vem totalmente repaginada, moderna, com texturas diferentes, com corte também, pode ser mais estruturadinho, nesse caso a gente apostou numa jardineirinha de renda para um passeio à tarde. É fresco também, deixa as pernas à mostra, é bem freshzinho, assim, bem bacana para o verão de Vitória. Já que a gente está falando das pernas à mostra, eu quero falar dessa produção que na verdade tem um tecido que remete ao neoprene e em cima a gente jogou um tricô, que aí fica bacana também para o verão à noite, para aquela brisazinha do verão. Remete ao neoprene, então é um tecido que esquenta um pouquinho, mas não muito até porque é verão, e o tricô pode ser usado tanto no verão quanto no inverno, ele veio num tom um pouco mais forte, bem a cara do verão, nesse caso o pink, que é o novo black da estação, ficou uma produção maravilhosa, bem leve, Vitória não faz frio, faz um ventinho, então ficou uma produção bem gostosinha para sair à noite, bem esquizinha para um jantar. Vamos falar da assimetria, essa peça que é um short que olhando de frente até lembra uma saia. É, parece bastante mesmo, mas a assimetria também é aposta para o verão, se você olhar o tecido, a fábula trabalha com os tecidos um pouco mais nobres, uns tecidos bem bacanas, ele tem também uma textura, então ficou um look bem lindo. E em cima um tom mais sóbrio, com a sensualidade da transparência. E tem um pouquinho do romantismo também, feminilidade, porque ele é delicado, ele mostra, mas esconde um joguinho bem gostoso e ficou perfeita a produção. E essa produção que a gente está mostrando agora, que é um macacão com uma estampa de cobra, uma estampa mais mulher, esse é o meu favorito, porque é sensualidade, feminilidade, uma estampa exclusiva, maravilhoso, foi desfilado nas últimas passarelas, é o look das celebridades agora, todo mundo apostando no macacão, que agora é o One Piece, que eles vêm falando, está bem maravilhoso. E o look total branco, o verão pede também, e o branco acaba trazendo esse frescor que a gente precisa. Para mim o look total branco é a mistura de todas as tendências, nesse caso a gente usou o conjuntinho, tem a renda, ele é bem feminino, ele é sensual, e é super chique, super clássico, é a aposta certa para não errar. Maravilhoso. Impossível escolher uma única produção dessas que a gente acabou de ver, na verdade. Todas ficaram apaixonantes, seja pela cor, pela estampa, pela sobreposição. Parabéns a Rafaela Dami, essa jovem que lidera a equipe da Fago, e também a Samira Badaró que montou as produções. Agora chegou a hora de mostrar o presente, que será sorteado esta semana. É este conjunto de blusa e short boxer, ambos de seda, animal print, com detalhes amarelo, presente da loja Afago. Para concorrer, basta acessar a minha página na internet, no endereço folhavitoria.com.br barra moda e beleza, e deixar um comentário em qualquer post desta semana. E se você quiser rever as matérias do programa, quarta-feira elas estarão disponíveis tanto no meu blog, quanto no YouTube e no Facebook do programa. Eu espero a sua visita. Beijos, eu sou Vanessa Endringer, e este foi o Vitória Fashion. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.